O pioneirismo dele está justamente na grande sacada, que é trazer uma usabilidade maior através do uso de voz para conseguir fazer o envio do texto para a impressora. As impressoras convencionais, Braille, o usuário, o deficiente visual, ele primeiro tem que conhecer a digitação, tem que ter um computador. Então ele tem que sentar no computador, digitar o texto no teclado especial, salvar isso num pendrive, tirar o pendrive do computador, conectar o pendrive da impressora, navegar entre os documentos da impressora para localizar o documento que ele quer e a partir daí mandar fazer a impressão. Então ele é um processo demorado, é um processo custoso e que geralmente ele tem que ter um acompanhamento. Então ele não é totalmente acessível, ele não fica totalmente independente. A grande sacada do nosso projeto que diferencia ele de todos os impressoras Braille é o uso de voz. Então se o usuário quer fazer o envio de um texto para a impressora, ele pega o celular, toca na tela, fala o texto que ele quer, eu capturo a voz, transformo em texto e envio para a impressora. Então esse foi o grande diferencial e por esse diferencial que nós tivemos um ótimo desempenho na Massatec, justamente porque ele é realmente, por conta disso, um projeto inovador. Sem similar no planeta. Sem similar no planeta.